Fui no forró no interior e quando a véia se zangou Fui no forró no interior e quando a véia se zangou No meio do salão, no coco ela pisou No meio do salão, no coco ela pisou Pisa no toque, segura o longado Quando a véia se corregou Pisa no toque, segura o longado Pisa no toque, segura o longado Da forró no meu fim Corrida meu parceiro, eu canto meu rei Força na peca, tá no raquê menino Baixa meu raquê, perecendo e trabalhando menino Fui no forró no interior e a véia se zangou Rui no forró no interior e a véia se zangou No meio do salão e no toque ela pisou No meio do salão e no toque ela pisou Pisa no toque, segura o longado Pisa no toque, segura o longado Pisa no toque, segura o longado E a véia se zangou Pisa no toque, segura o longado Pisa no toque, segura o longado Pisa no toque, segura o longado E a véia se zangou Pisa no toque, segura o longado Tchau, tchau.